Música A Eletronuclear recebeu a missão pré-salto para Angra 1. Esta missão, formada por especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica, fez uma avaliação independente do Programa de Extensão de Vida Útil da usina. O presidente da Eletronuclear, Leonardo Santos Guimarães, fala um pouco sobre a pré-salto e afirma que o Programa de Extensão de Vida Útil de Angra 1 é uma das prioridades da empresa. O pré-salto é algo que está intimamente ligado à continuidade das nossas operações e à nossa vida empresarial futura de longo prazo. Porque o que é a pré-salto? A pré-salto é uma missão prévia da Agência Internacional na qual vai se verificar a segurança das condições pelas quais nós buscamos estender a Vida Útil de Angra 1. Também todos sabem que a Vida Útil de Angra 1, formal licenciada, ela se encerra em 2024. 2024 é bem daqui a pouco, né? Então já houve uma missão em 2013, onde foram apontados os preparativos ainda muito preliminares e iniciais que nós vínhamos fazendo e a gente tem que reconhecer que a gente não deu, num determinado momento, a prioridade que o programa merecia, mas temos feito um grande esforço para compensar, aumentando a prioridade desse programa dentro da empresa, institucionalizando ele dentro da empresa, ou seja, tratar o problema da extensão de Vida Útil de Angra 1 como um todo. O desafio é muito grande porque nós temos o compromisso com a Comissão Nacional de Energia Nuclear de apresentar o nosso requerimento de extensão com cinco anos de antecedência, ou seja, em 2019. Jefferson Borges, chefe do escritório de Angra da Comissão Nacional de Energia Nuclear, explica o papel da entidade na missão. Então a Senem vai pegar toda essa documentação, vai fazer as suas análises de segurança e as avaliações para, eventualmente, se existirem condições satisfatórias, conceder a extensão de vida para as usinas de Angra. Importante lembrar que não é uma novidade, tem mais de 70 usinas nos Estados Unidos que já obtiveram essa extensão de vida. O Brasil está caminhando para seguir toda essa prática, esse processo, já adotado nos Estados Unidos e ao redor do mundo também. O diretor de Operação e Comercialização da Eletronuclear, João Carlos da Cunha Bastos, fala da história de Angra 1 e da importância econômica da extensão de vida útil da usina. Eu não vou dizer que estou velho, mas eu sou um dos poucos que está ainda hoje trabalhando um dos poucos que estão novos que estão novos que estão novos que estão novos que estão novos. Nós queremos estender essa licença por mais 20 anos. Nós vamos construir meia usina gastando um dinheiro, assim, muito pequeno. As usinas nucleares hoje, a experiência, quando elas começaram, a experiência dizia que elas durariam 40 anos. Agora, a experiência já diz que elas podem durar perfeitamente por 60 anos. E tem determinadas usinas nos Estados Unidos que já estão sendo avaliadas para ser estendidas além de 60 anos. O projeto é muito bem feito, com todas as premissas, para durar por um bom tempo, bem maior do que nós imaginávamos. A licença de operação da unidade termina em 2024 e a empresa já iniciou os trabalhos para relicenciar a usina junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear. José Augusto do Amaral, coordenador da Diretoria Técnica, fala da importância de inserir uma agência internacional no Programa de Extensão de Vida e detalha as atividades da pré-salto. Nós iniciamos a preparação desses estudos para gerenciamento e envelhecimento de Angra 1 em 2002 e procuramos suporte da Agência Internacional de Energia Atômica. Durante esses 10 dias dessa missão pré-salto, os especialistas vão avaliar como nós estamos em termos de organização do Programa de Extensão de Vida, quais são as bases da Comissão Nacional de Energia Nuclear para avaliar a nossa proposta de extensão de vida da usina. Também vão avaliar os processos que a gente está implementando, mais especificamente na parte de gerenciamento e envelhecimento de estruturas e equipamentos mecânicos, de elétrica, instrumentação e controle e estruturas civis. E também uma parte importante que é a questão de recursos humanos e gestão do conhecimento. Abelardo Vieira, superintendente de Angra 1, explica os procedimentos adotados para a realização da missão. Eles estão divididos lá em diversas áreas, basicamente em seis áreas. Eles têm o gerenciamento, a estrutura como um todo, o que está dentro ou está fora do Programa de Gerenciamento de Envelhecimento. Eles vão verificar toda a parte de estruturas, de tubulações, de equipamentos mecânicos, também a parte dos equipamentos eletroeletrônicos e a parte de estrutura civil e estruturas metálicas. No final, os visitantes fizeram um relatório com as suas conclusões. Robert Krivenek, líder da missão pré-salto, faz um balanço do processo e cita algumas recomendações. Krivenek conta que a missão ocorreu de forma transparente e amistosa. Em sua opinião, Angra 1 está progredindo bem, mas ainda há muito trabalho pela frente. Ele informa que o relatório final contém 21 recomendações e sugestões. Entre elas, a necessidade de uma revisão periódica mais abrangente e de uma avaliação adequada das estruturas e componentes ativos e de vida curta. Outra questão levantada é que o programa de qualificação de equipamentos ainda não está completo. Entre os pontos positivos, Krivenek destaca o tratamento da fadiga causada nos equipamentos por fatores ambientais. Ele também comenta que a equipe da usina preparou uma lista ampla de equipamentos qualificados e elogiu o apoio dado pela empresa à formação de estudantes e jovens engenheiros. Por fim, afirma que a Agência Internacional de Energia Atômica pretende manter a cooperação com a eletronuclear até a missão Salto, em 2020. At Home, a Salto peer-review mission em novembro de 2020. Tchau, tchau.